Bom, amada, nesta tarde sou portador de um comunicado da parte do nosso pai, o presidente mundial da graça do governo de Deus, o doutor José Luiz de Jesus Miranda, para... e vai dirigido aos meios de comunicações que, obviamente, pelo que vamos falar, nenhum abençoado que foi edificado e educado nesta graça vai comer um conto, como estão dizendo a imprensa hoje em dia. Seguramente muitos de vocês viram na internet, certo? E quero insistir nisto, a amada está firme, está clara. Quantos estão firmes e claros? Ou seja que esse comunicado não é para vocês, abençoados. Uma pessoa que hoje em dia está perguntando, olha aí, é verdade? Porque estão dizendo na imprensa que o doutor José Luiz de Jesus Miranda morreu, certo? E esse conto, quem come? Os de fora, porque os de cresceram em graça. Você come esse conto? Você dá risada, né? Certo? Um indivíduo que liga hoje em dia para o outro, olha, abençoado, onde está esse abençoado, onde está se congregando, perdão? Mas, olha, se está dizendo isso, os meios de comunicação, a imprensa, e não é em qualquer diário. Isso se deu em Telemundo, de Porto Rico, e se viram em outros meios. Papai me dizia que a mesma, o APA, em televisão, na rádio, lá em Porto Rico, essa é a estação, o APA, não sei se é rádio ou televisão, eles estavam falando o mesmo. Dizendo, olha, José Luiz de Jesus Miranda morreu. E, naturalmente, eles estão buscando, estão buscando para ampliar a notícia essa semana, a certidão de óbito. Mas, então, para facilitar isto, eu tenho aqui a certidão e queria mostrá-lo. Ou melhor, vamos colocar no telão. Arturito, por favor, mostremos a certidão um segundinho. Está aí, em Hebreus, capítulo 1, vejamos. Hebreus, capítulo 1, verso 12. Diga, está escrito. Falando do Filho do Homem, porque a etapa de Jesus de Nazaré terminou, certo? A etapa do ressuscitado terminou. Ele voltou a viver conforme a Romanos 14, 9, para os que gostam de investigar. Aí está falando do Filho do Homem, diz. No entanto, tu és o mesmo, porque foi o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, mas em diferentes véus. Diz-se. E teus anos... E teus anos o quê? Não acabarão. Aí no espanhol, para os que logo não entendem lá, significa, se diz, teus anos não acabarão. Isso se chama imortalidade. Sim? Então eles estão falando de morte. Nós falamos de imortalidade, porque aí está escrito que os anos do Filho do Homem não acabarão. Acabarão. Essa é a certidão de óbito para os que estavam, ou os que estavam buscando, sim? Pode haver logo alguma ignorante que esteja nos vendo, que está inventando algo assim, certo? Aí facilitou o trabalho. Mas, olha, atente a isso. Eu acabo de falar com o nosso pai. E ele não estava no paraíso, ele estava nos Estados Unidos. Sim, porque o telefone, eu uso uma linha telefônica que pago aqui em Bogotá, longa distância e não tem comunicação com o paraíso. Eu chamo e me cobram. Me cobram por essa chamada. E papai lhes mandou uma saudação a vocês. A toda amada das nações. Mas, olha, abençoados, aqui há vários aspectos disto. E um dos aspectos é que a imprensa, diga, a imprensa, os meios de comunicações, sim, não investigam. Alguns não querem investigar, mas sua ignorância está manifestada. Sua vulnerabilidade está manifestada hoje em dia. Não em um meio, em muitos meios. América Central, América do Sul, e Estados Unidos também. Aí está todo mundo. O que a imprensa mostra ao mundo, se... Perdoe a minha palavra, mas eu vou dizer. Se vem uma estúpida, ou um estúpido, ele diz, olha, sabe quem morreu? Fulano, certo? E a imprensa, o senhor da imprensa, que supostamente estudou jornalismo, eu não sei onde estudou, mas suponhamos que estudou, onde lideram, ah, sim, morreu? Vamos anunciá-lo. Então, o outro meio de comunicação, olha, fulano, esse meio disse, ah, então nós vamos dizer também, morreu, e o outro também, e o outro também, e o outro também. E assim mentiram ao mundo por dois mil anos. Diga, por dois mil anos de ignorância. Por isso, o que disse a imprensa, e o que disse, olha, olha, até os livros de história, disso, creia um por cento, e olhe lá, e tem mentido ao mundo, porque de estrais está a grande rameira. E tem ocorrido assim, por lá um, um dos que trabalha na imprensa, um católico, um evangélico, viu o triplo seis e disse, essa é uma seita satânica. E então, anunciaram. E o outro veio, ah, essa é uma seita satânica. E o outro também, e a seita satânica, nunca investigaram todo o bem que Jesus Cristo homem tem feito nas nações. Nunca tomaram o tempo de investigar. E eu sei que eles merecem o respeito, mas temos que aclarar, temos que aclarar, que aqui há uma ignorância, há uma falta de profissionalismo, há uma estupidez no assunto. Sim? E assim o mundo tem comido a mentira. Olha, quando Jesus de Nazaré ressuscitou, os religiosos disseram, porque vieram os que cuidavam do túmulo, e contaram como o anjo sacou lá, e ressuscitou ao Senhor. O que fizeram os religiosos? Se você não leu, leia aí em Mateus, escreveu que está. Livro histórico. Não diga isso, diga que vieram à noite e roubaram o corpo. E os judeus comeram isso, e hoje em dia, toda a vida, não pensa que o Senhor ressuscitou. E se comeu. E tiveram pagamento. Não despagaram, não. Prática. Mas aqui é um povo entendido. Por isso, amada, há um rebanho pequeno, entendido, sábio, inteligente, que sabem em quem crê. Sabe que o rei de reis e senhor de senhores está aqui, e seus dias não acabarão. Diga, seus dias não acabarão. Assim que fica demonstrado, você vai seguir crendo na imprensa. Olá, você. Aqui, a certidão se mostrou. Está escrito. Nós não estamos crendo a um homem aí que inventou algo. Não. Nós estamos crendo ao que veio a julgar os crentes conforme ao evangelho de Paulo. Ao único que... Olha, Paulo disse. Não julgue nada até que o Senhor venha. Quando vier o Senhor, ele vai aclarar. todas as coisas. Ele ensinará, ele vos confirmará conforme ao meu evangelho de Paulo. E em dois mil anos, somente ele tem feito. Por isso, amada, você não está crendo. Nós temos um fundamento firme. Estamos ancorados com o evangelho da incircuncisão. e nossos olhos estão colocados no que veio aclarar mistérios. E se chama José Luiz de Jesus Miranda. Assim que esse é o comunicado para a imprensa em todas as nações. Investiguem. E na próxima vez, observe a quem crer. Sim, porque você crê a um ladrão. Falando de um ladrão. Sim. É... Olha a quem estão... Investigue. Faça a lição de casa. Entre a nossos meios. Vejam. Tomem testemunhos do que Jesus Cristo o homem tem feito. E observem o que está escrito. Não brigue contra isto, porque vocês estão pelejando contra o governo de Deus. Nada mais e nada menos. Este não é o ministério qualquer. Este é o ministério. Esta é a igreja. este é o Senhor de senhores. Ah, papai, isso é assim. Assim que se alguém lhe escreve algo, mande... mande o atestado de óbito. Diga. Olha, é tremendo. Então vou te mandar o atestado para você ver. Assim que... Ah, com papai, está morrendo um pouquinho dessas coisas, porque, na verdade, que não dedicamos muito tempo a isto. Isso fazemos porque eles estão investigando e vamos lhe facilitar esse trabalhinho aí. Perigoso. Você não pode crer mais nisso. E tem que falar. Porque é tempo de falar. Este agora é o tempo da reforma. Antes não. Outros falaram, mas não foram nem escutados. Mas hoje, hoje é o momento da grande reforma. E a mim não poderão calar porque me puseram umas calças cumpridas tremendas para isso. A mim não me calarão. A mim o que eles podem fazer é tentar me matar se puderem. Mas como é que vão matar Jesus Cristo? Ao outro o mataram, né? Ele tinha que morrer, mas eu não. Meus anos não acabarão. Virá a transformação. Virá a recompensa do evangelho da incircuncisão. Tempo de reforma. Tempo de herdar. Tempo de transformação. Este mundo em breve sofrerá uma mudança de sistema. Aplausos